E no Cozinha Vlog de hoje temos uma convidada muito especial, a Manu! Oi, gente! A Manuzinha, gente, é filha da minha amiga, Chilene, que é uma confeiteira maravilhosa. Inclusive, ela é minha parceira, tá? Se você for aqui de Jacarepaguá, daqui do entorno, você pode entrar em contato com ela. Vai estar passando aqui o WhatsApp e o Instagram, que ela dá desconto para as minhas seguidoras. E ela é maravilhosa. Os bolos dela são os melhores, né, Manu? Verdade. Você que tá lá convivendo com ela sabe que você come de recheios, né? Sim, não dá pra enjoar, é muito bom. É muito bom. E a Manuzinha herdou o talento da mãe dela e ela fez pra vender no Natal e foi um sucesso, gente. Sem brincadeira, o melhor biscoito amanteigado que eu já comi na vida. E eu pedi pra ela e ela topou vir aqui ensinar pra vocês, né, Manu? Sim. E é fácil de fazer? Muito fácil. Eu uso poucos ingredientes. E é muito fácil de fazer. Qualquer pessoa consegue em casa. Então, bora lá com a gente. Já deixa aquele likezinho, que a Manu vai ensinar tudinho pra vocês. Isso aí. Eu vou prender o cabelo, né, por conta da receita, pra não cair cabelo na receita. Isso aí. Importante. Agora eu vou passar pra vocês aqui os ingredientes. Lembrando que as quantidades certinhas estão na descrição. Tanto em peso, pra quem tem balança, fica mais fácil. Até porque é 150 gramas de cada um, né, Manu? Isso. Se você tiver uma balancinha simples, melhor ainda. Você pesa 150 gramas de margarina, de maisena, que é amido de milho, açúcar refinado, tá? E farinha de trigo sem fermento. Mas, pra quem não tem, a Shirlene me ajudou a medir tudo. Então, tá aqui na descrição também. Tudo em xícaras e colher. Lembrando que a colher, a gente usou essa medidora. É uma colher medidora de sopa. E deu 10 colheres de sopa de margarina em temperatura ambiente, rasa. Tá, gente? Assim, ó. Não são 10 colheres de sopa daquela que faz um morrinho, não. Senão vai dar o dobro da receita. Então, bora lá começar. Bom, a gente vai começar colocando... Eu prefiro colocar os ingredientes secos primeiro e depois acrescento a manteiga. Não gosto de colocar a manteiga derretida. Prefiro ela na temperatura ambiente. Porque você acha que rende mais, né? Isso. Tá. Pode ir lá, Manu. Farinha de trigo. Precisa peneirar não, né? Não. Depois a açúcar. Açúcar. Só misturar tudo? Ok. Legal. Dá fácil de fazer. E a maisena. A maisena. Você sabia que o seu biscoito foi o melhor que eu já comi? Sério? Nossa, sério. Eu tô falando sério. Me surpreendeu. É muito gostoso. Misturamos tudo, né? Misturar bem. Pra não ficar com um gosto muito forte de... Muito doce, né? Uhum. Vou colocar a manteiga, minha margarina. E, gente... Eu, pra misturar a manteiga, eu misturo com as mãos bem limpinhas, tá? Eu higienizei minha mão antes, né? E, Manu, conta pra gente. Precisa ser manteiga sem sal ou pode usar com sal normal? Não, pode ser com sal normal também. Normal, né? É, não acrescenta nada. Aí, agora, a gente mistura com as mãos. Uhum. Vai com as pontinhas dos dedos? Isso. Lembrando de sempre higienizar as mãos antes, hein, galera? Isso aí, é importante. Aqui, aí você mistura até chegar nesse ponto. Caso o seu fique desfazendo e não desgrudir da mão, né? Uhum. Vocês colocam, acrescentam mais um pouquinho de manteiga, só pra juntarem mais. Pra dar esse ponto aí, né? Isso. Mostra aqui pra X, por favor. Faz assim. Assim, quando desgruda na mão é o ponto? Isso, não tá grudando, né? Perfeito. Gente, eu gosto também de deixar a massa descansando uns 10 minutinhos, que fica uma delícia. Dá uma diferença boa. Perfeito. Tem que botar na geladeira, Manu, ou deixa aqui mesmo? Não. Tem que botar na temperatura ambiente. 10 minutos se passaram. Manu pegou a metade da massa, fez uma bolinha, colocou no papel manteiga, né, Manu? Sim. E agora vão esticar, né? Sim. Pra conseguir fazer os combates. Uhum. Aí vamos colocar um outro papel manteiga por cima. Isso ajuda a abrir e a não grudar. Isso. Bom, a gente tem aqui um rolo de madeira, mas se você não tiver, dá pra usar o quê, Manu? Eu uso copo. Vai apertando. Tá dando até esticar. Força, Manu. Vai esticando até abrir uma espessura legal pra você poder fazer o corte. Olha, gente, Manuzinha tá indo agora com o copo pra mostrar pra vocês. Olha como faz. Ficou até mais fácil, né, Manu? Isso. Ela tá mais acostumada. Porque ela tá mais acostumada. Porque ela tá barranchando muito também. Uhum. Assim é mais fácil. Olha, ficou lisinho com o copo. É. E essa espessura aí já tá legal, Manu, ou abre mais um pouquinho? Não. Acho que já tá bom assim. Já tá bom, né? É. Aí a pessoa também que decide, né? Se ela quer um biscoito mais firme. Mais firme. Aí a Manu abriu de novo e nós vamos fazer com esse cortador, que é muito mais fácil, olha. Tem uma bolinha, coraçãozinho, mais fácil de retirar a massa. Ou a pessoa pode cortar com a faca no formato que quiser, né? É, também dá. Olha, só pressionar. Olha que facinho. E tira um, né? Pra facilidade de pegar. Aham. Olha que gracinha. Nesse momento, a gente vai fazer o quê? Vou aqui ligar o nosso forno em 180 graus pra pré-aquecer. Olha que legal. Às vezes você tira ele, aí o biscoitinho já vem no cortador. E aí a gente vai usar uma forma, um tabuleiro, que é de alumínio. E não precisa untar, né? Não, o milho não gruda. Só tem que dar uma distânciazinha, porque ele cresce. Pode dar uma crescidinha. Olha que gracinha que tá ficando. Olha. Vem já presinho aqui no cortador. Olha que facinho. É legal pra fazer com as crianças, né? Agora nas férias. Criança adora. Será que dá pra fazer com adoção de xilitol em vez de açúcar, Manu? Mas aí tem a farinha de trigo também, a manteiga, a margarina, né? Nem adianta usá-lo. Se desse pra substituir tudo, seria legal pra fazer um mais saudável, né? É isso, sim. Nossa, mas esse biscoito fica e é gostoso. Dá pra você saborizar também colocando raspas da casca de um limão. Dá pra colocar gengibre, né? Sim. Gengibre em pó. E é isso, gente. Vamos terminar de cortar aqui. Gente, agora essa massa aqui, né? Que é o resto. A gente fecha e abre de novo. Pra fazer mais, né? Olha que gracinha. Aqui ficou, gente. Que bonitinho. Agora a Manu vai colocar no forno a 180 graus. Já tá pré-aquecido. E a gente vai ver quantos minutos ficaram, tá bom? Porque a Manu geralmente assa, vai olhando, vai olhando. Hoje a gente vai cronometrar aqui quanto tempo que ele assa. Bom, gente, acreditem. A gente pensou que ia ficar só 10 minutos. Mas o meu forno, ele é bem certinho. Tipo, 180, 180 mesmo. E 180 graus ficou 22 minutos, vocês acreditam? Mas tá assim, ó. Douradinho. Vou abrir aqui embaixo, virar. Pra mostrar embaixo pra vocês. Ó, embaixo tá bem mais douradinho. E quando ele esfria, ele dá a sensação de que tá mais dourado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos assar esses daqui a 200 graus. E vamos falar pra vocês quanto tempo que ficou, tá? Gente, a Maria tá aqui pra experimentar. A Maria é irmã da Manu. Dá oi, Maria. Oi. Oi, titias. Fala. Oi, titias. A Maria, se deixar, ela come uma bandeja dessa sozinha. Gente, que biscoito maravilhoso. Come aqui um. Come um, come um. Fala pra titias se é gostoso. É de tela. É de tela. Come. Come. Fala pras titias. Titias, é gostoso? É. Muito ou pouco? Muito. Gente, é muito bom. A Maria não quer aparecer. É muito gostoso. Sério. Olha, ele não é crocante. É muito crocante. Não é gorduroso. Ele é... É demais, gente. O melhor biscoito que eu já comi. É muito bom. E eu já fiz esses biscoitos há muito tempo atrás só com farinha de trigo. Eu acho que o fato de ter usado o amido de milho, a maisena, deu essa crocância. É muito bom. Vocês precisam fazer. Né, amor? Já falei pra Manu começar a vender isso aqui. Sei lá. Abre um empreendimento. Na escola, todo mundo vai ser muito bom. Você quer mais, meu amor? Quer. É surreal. De simples e gostoso. Eu fiquei falando com ela que dá pra fazer também na versão salgada, né, Manu? Sim. Então, na versão salgada, eu já ouvi dizer que dá pra fazer, assim, em vez de você colocar o açúcar, você usa a farinha de trigo, o amido de milho, a manteiga. E em vez de usar o açúcar, você coloca um papitadinha só de sal. E aí você pode colocar queijo parmesão ralado e ou sopa de cebola, creme de cebola ou cebola em pó. Gente, eu vou testar um dia. Vou testar. O Gabriel tá acabando com os biscoitos. A segunda fornada lá, eu tô assando já a 200 graus e eu vou ver quantos minutos ficaram. Mas é só você ir olhando. Quando ficar levemente douradinho, você já tira, porque embaixo ele doura mais rápido do que em cima. E o Gabriel quer queijo, ó. Muito bom. Bom, gente, segunda fornadinha, olha, rende muito a receita, né? Sim, bastante. Fica tão gostoso. Parabéns, Manu. Amei seu biscoito. A gente queria muito falar pra vocês quanto que rendeu. O rendimento depende do tamanho do cortador. Se você fizer com um cortador de biscoito grande, vai render menos. Se fizer pequenininho, vai render mais unidades. Mas o peso seria o mesmo. Eu iria pesar, só que o que aconteceu? A gente não aguentou. Comemos, esqueci. Então, gente, passam aí na casa de vocês. Ele rende muito e dura bastante. Se você colocar dentro de um saquinho bem amarrado, bem vedado, ou num pote bem vedadinho, dura uma semana. Uma semana. Uma semana, bem crocante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Deixa o likezinho se gostou. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.